Desde pequeno, escuto as histórias de Halim. Ele me contava de sua vida, diz Ana. Um dia tu ainda vais conhecer uma paixão assim? E eu juntava os cacos dispersos, tentando recompor a tela do passado. Eu quero filhos, Halim. Filhos. Dois Irmãos é uma história baseada no livro do Milton Ratum. É a história de uma família de origem libanesa que vive na Amazônia. A história de dois irmãos acontece porque a Zana, que é a matriarca, ela escolhe um dos filhos. Parece que o diabo torce para a mãe escolher um filho rapaz. Você estava tendo em febre do meu filho? Ela tem filhos gêmeos, univitelinos, idênticos. E por questões a princípio, para proteger o que veio logo depois. Em seguida, um pouco mais frágil, do ponto de vista da saúde, cuida mais dele. Mas evidentemente que essas relações de preferência entre a mãe e os filhos, elas pertencem ao mistério. A Zana só tinha olhos para ele, por qualquer coisa, achava que o caçula ia morrer. Era uma desculpa. Pobre do Yahoo. Pobres de nós. Eu sou o caçom! Me diz! O que é que tu fizeste, rapaz? O que vamos fazer? Esquecer a briga dos gêmeos? Fingir que nada aconteceu. Eu vejo a Zana como uma mulher de muita coragem. Mas uma mãe que, de fato, sofreu por sentir sentimentos tão diferentes para um filho e para o outro. Não é mesmo galanteadora esse meu caçula? É incrível quando você faz essas sagas grandes assim e tem outros personagens, né? Tem outros atores fazendo o teu personagem. Mas não foi um trabalho de eu copiar a Juliana ou a Juliana me copiar. Nós fomos pelo temperamento da Zana, né? Tudo o que ela queria fazer na vida dela. Ela queria uma família. Ela queria ser essa mãe que ela não teve. Yahoo sempre foi mais forte, sempre teve mais preparado para a vida. De fato. E Omar não. Nosso filho, Yahoo, tem cabeça. Ele tem de sobra o que falta no outro. Omar! A diferença já era gritante desde novos, né? Então, quando você pergunta para mim quem é o Yahoo, quem é o Omar, na essência, eles já eram diferentes. Mas ele não tem jeito. Ele não mudou nada. É como se o que um tivesse de força, o outro tinha de fraco. O que um tinha de forte, o outro tinha de fraco. Onde é que ele está? O filho é da Zana! Dois Irmãos, no meu modo de sentir, não é uma história dividida em fases. Os tempos vão e vêm, o passado vai e vem, o futuro vai e volta para o presente, onde você estiver. E tudo isso é contado pelo narrador. Em duelos assim, só Deus é mediador. Assim diziam. Assim ainda dizem. Tu é que estragas o menino. Por que fazer os dois irmãos hoje? O que vai chamar a atenção nos dois irmãos? Está tudo ali, paixão, ódio, amor. São seres humanos, né, na sua tragédia cotidiana. Foi dos trabalhos que mais me tocou intimamente e que eu mais misturei com os meus próprios sentimentos. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo. Essa tensão, essa atenção, essa paixão pelo que está fazendo. Não! 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 Eu fico surpreendida. Eu nunca fiz um trabalho como esse. Gente, eu nasci e passei tudo o que eu passei na minha vida para fazer esse personagem. Pai! Dois Irmãos é uma das jornadas mais bonitas que eu passei e eu acho que vou passar.